e fala aí galera boa de luta galera boa de pancada hoje vai ter mac tyson então muita gente perguntando aqui sobre o horário que vai ser a luta vai ser transmitido na globo no site aqui falar pra vocês o site da uol que vai ser transmitido na globo por volta da uma hora da manhã né e horário ao vivo vai ser transmitido vai começar às 21 e 30 no canal combate a combate player na ação de rodes lima comentários de ana isa e daniel fux na na boa passar uma hora galera pode uma hora por aí ficar já ficar esperto vai ser a vai dar um atraso né ao vivo na combate vai dar uma atrasada aí cerca de uma hora e vai passar na na globo uma hora da manhã algumas curiosidades aí sobre a luta não haverá antidope na exame antidope é a luta será será disputada de oito rounds de apenas dois minutos né o rapa quem sabe o round profissional é três minutos né no box profissional então será round os amadores né oito rounds de dois minutos é usa capacete será opcional na hora de caso eles queiram usar mas eu acho que eles não vão querer usar não caso algum deles sofra algum corte profundo né no box é muito comum super cílio principalmente caso algum é só foi um corte a luta será interrompida a luta não terá vencedor né se tratando de uma luta de exibição né não terá um vencedor mas mesmo assim o o conselho mundial de boxe né vai oferecer um cinturão ao ao campeão acho que o que o que for melhor né na luta não vai ter um vencedor mas eu acho que o que for melhor vai levar esse cinturão da do conselho mundial de boxe então não haverá pontuação né e eu acho que eles vão fazer esse cinturão aí pra pra homenagear né o melhor da luta ali mas independente né do dinheiro que está correndo milhões né de dólares é dois caras dois boxeadores dois campeões né e com certeza será uma grande exibição e o que a gente leva desse grande combate né muita gente é mas o que 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 adianta ficar assistindo os cara mas tá 54 anos e e e o seu adversário 51 né só confirmar quem é 51 anos então se veja não o rodinho júnior 51 anos maquita 54 então pô dois caras veteranos né e que a gente leva isso aí que é idade não é não é problema é é dificuldade é obstáculo né porque você vai atingir numa idade você tem que se manter em forma para você poder exercer a atividade que você quer mas o que a gente mais leva isso aí que independente da idade que você tiver você pode fazer o que você quiser se você se cuidar cuidar do teu corpo né manter a atividade física principalmente nessa época da pandemia isso é muito importante valeu galera desejar uma boa luta aos dois né casca-grossa vamos tá ligado assistindo essa luta e um bom final de semana todos aí fica com Deus galera valeu aí caveira